Essas agressões todas e a hostilização ao ministro precisam ser investigadas e quando, ao fim das investigações, devidamente punidas. E a gente está se encaminhando para isso mesmo, né? Aos pouquinhos as imagens vão aparecendo, vão revelando o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica ali. Agora, de todo modo, e a gente tem de cobrar rigor, porque essa violência é condenável e isso, repito aqui, vale para o que aconteceu com Alexandre de Moraes, vale para o que aconteceu com Cristiano Zanin, vale para o que aconteceu com Flávio Bolsonaro, que sofreu hostilização quando estava num voo dentro de um avião. Precisa ser punida com rigor. Agora, há uma reportagem aqui no Estado de São Paulo, nosso colega Fausto Macedo, que levantou o seguinte, a validade dessa operação. Fundamentações da ordem de busca, diz aqui a reportagem de busca e apreensão que atingiu os suspeitos de hostilizarem o ministro Alexandre de Moraes, são questionadas por constitucionalistas e criminalistas, que apontam que é necessária uma rígida apuração sobre as supostas ofensas ao ministro do Supremo, mas consideram que as buscas vão além das cabíveis para se investigar o caso. alertam que a medida pode não ter qualquer utilidade para esse inquérito. Constitucionalista ouvido pelo Estadão André Marcília, por exemplo, aponta que a realização de busca e apreensão em casos de crime contra a honra é absolutamente excepcional. Em sua avaliação, a ação da Polícia Federal, a partir de autorização, inclusive, da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, se situa, abre aspas, além das medidas necessárias para se apurar o crime, fecha aspas. Segundo Marcília, o caso não pode ser apurado para além do que a lei permite. Agressão verbal, diz ele, não tem conexão com qualquer coisa que possa ser encontrada na casa dessas pessoas. É possível haver a busca, mas não me parece ser pertinente para esse caso. Desconheço qualquer razão jurídica que possa motivar uma medida assim. Fecha aspas do que disse Marcília. Um outro criminalista, Diego Henrique, foi ouvido, diz que não há vedação às buscas, a depender do crime sob suspeita, mas ressalta que, no caso, o fato sob suspeita se deu em um único fato ocorrido fora do país. É aquele episódio em si, e ele se encerraria em si. Esse é o argumento do criminalista ouvido para entender o porquê dessa operação, se há um rigor maior nesse caso do que haveria em outros tantos em que, infelizmente, há agressões. Repito, agressões que têm de ser combatidas, que têm de ser investigadas e que têm de ser devidamente punidas. O que a gente está levantando aqui, e essa reportagem do Estadão Levanta, é se o rigor neste caso está sendo muito maior, e o envolvimento da Polícia Federal, por exemplo, muito maior do que em outros casos similares. Aplausos 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 Aplausos